Eu já alicio esse giro de hoje mandando aquele salve diário para os inscritos que estão aparecendo aí em sua tela e que todos os dias interagem aqui com a gente, que além de prestigiarem o canal Nação Alviverde sempre, também com essa presença de vocês é muito bem-vinda e fiquem cientes de que todos vocês torcedores sempre terão o privilégio de interagir com o canal Nação Alviverde e caso algum outro de vocês queira ser escolhido diariamente ou mesmo participar do palpite dos jogos, basta então deixar seu gostei abaixo e comentar todos os dias, ok? Agora põe na tela aí, Gustavão! Eu começo essa quarta-feira de Copa do Brasil dizendo que hoje é dia de mais uma daquelas decisões que vamos ter que entrar em campo para buscar a sonhada classificação que vale muita grana e mesmo que estejamos diante de um adversário que não seja muito conhecido, a atenção precisa ser redobrada, já que não é novidade para ninguém que hoje o Palmeiras e aquele time a ser batido, daquele clube que todo mundo quer ganhar para provar que tem um excelente time e com o último treino que houve ontem na academia a tendência é que tenhamos em campo um time praticamente titular e por opção da comissão técnica, que sabe perfeitamente a obsessão que o clube tem por essa edição de Copa do Brasil e de novidades podemos ter como titulares o Ender que novamente que aparenta estar ainda mais confiante depois desses dois gols nas finais e o Richard Rios que deve ganhar uma nova chance para mostrar seu futebol em pleno Allianz Parque e quero saber se todos estão confiantes para hoje às 20 horas, com a transmissão exclusiva da Amazon Prime, vale lembrar que teremos do outro lado o Avenida Egídio, aquele grande conhecido da nossa torcida, e aí, alguma saudade dele? Cê é louco, velho! E depois de envelopar sua McLaren, quem está sendo muito falado nas redes sociais é o João Adib, que para a surpresa de muitos brasileiros que acompanham a CIMED, não esperavam que ele fosse mais um bilionário torcedor fanático do Palmeiras e já não bastasse o Paulo Nobre e o João Lamacchia, dono da Crefisa, temos mais um grande empresário para deixar os rivais completamente louquinhos e quem me acompanha aqui no canal sabe que sempre venho detalhando os passos que o João vem tendo para se aproximar ainda mais do nosso e do clube dele, e não será surpresa alguma se algum dia ele vier a ser um substituto da Crefisa ou até mesmo que chegue para unir as duas marcas nas camisas do Verdão. E vamos torcer para que exista uma união entre as duas patrocinadoras, pois quem tende a crescer nisso tudo é o Palmeiras, e não posso deixar de dizer que no feminino a Crefisa e a CIMED estão unidas também, fortalecendo cada vez mais o elenco, que nesse ano promete conquistar altos títulos também, viu? E com a reviravolta em seu futebol, o Gabriel Marmanjo está vendo seu preço de mercado subir de 30 milhões para 60 milhões de reais, e toda essa valorização está acontecendo justamente por conta de seu protagonismo em duas finais que ocasionaram em títulos por Palmeiras. E a expectativa da diretoria é que até o final do ano apareça uma proposta por ele vinda do futebol europeu, que está acompanhando de pertinho o trabalho que ele vem fazendo aqui, e nesse protagonismo todo temos que dar os devidos parabéns ao Abel Ferreira, que mais uma vez é o responsável por colocar autoconfiança em um reserva, que estava praticamente acertado para ir jogar no Vasco e por detalhes não foi, o que teria deixado o Verdão praticamente sem mais um volante e sempre falei das críticas que fiz para ele, assumo, mas jamais desacreditei de seu potencial e às vezes nós torcedores fazemos cobranças de certos jogadores, porque acreditamos no rendimento deles e será que tem mais alguém aí que esteja feliz com o futebol desse, Gabriel? Então comente abaixo! E depois de tantos anos a FIFA estando fora do videogame, o Palmeiras vai se juntar aos grandes europeus nessa nova atualização que muitos gamers aguardavam, e com um acerto definitivo com os clubes brasileiros, a empresa responsável pelo jogo confirmou o Verdão como uma das grandes atrações da América do Sul, nesse novo formato que será anunciado a partir de agosto. E para quem não costuma se divertir com videogames pode até não ligar, mas tem muitos palmeirenses que sonhavam com esse dia chegar, já que há anos que o Palmeiras não estava presente nesses tipos de jogos, principalmente no antigo PES, que por falta de acerto nunca conseguiu vingar em nosso clube, e isso com seu verdadeiro nome, seu escuro e característica de cada jogador do elenco. E o que fez a diretoria aceitar sem nenhum problema essa atualização e utilização da marca é o retorno financeiro que vai dar para o clube, que até agora ainda não foi revelado e será que tem alguém aí que tenha gostado dessa novidade? Pois então comente aí no chat! E o drama entre o São Paulo e o volante Luan está crescendo cada vez mais, o afastamento dele já para essa partida dessa semana é mais um motivo que o Palmeiras esteja realmente incomodando o rival de Muro, que sabe perfeitamente que não tem mais condições de disputar uma contratação com a gente de tão apequenados que estão, e não falo isso somente por questão de contrato, mas por plano de carreira e não é surpresa para ninguém que qualquer jogador sonhe em ser treinado pelo Abel Ferreira. E o Luan sabe que jogando aqui vai ter um caminho enorme e consagrado para realizar seu sonho de jogar no futebol europeu. E como já venho falando há semanas, se não vier o Alan, o Luan será o primeiro dessa lista ou escolhido, e dessa vez não terá amizade entre os clubes, já que o Palmeiras não se esqueceu historicamente da soberba deles para cima da gente, pois todo jogador que brilhava aqui eles tentavam levar embora e na maioria das vezes só se deram é mal. Bem feito! E na tentativa de quebrar o protagonismo do Abel Ferreira e voltar a repetir o ano de 2019, o Jorge Jesus está disposto a abrir mão de propostas da Europa para retornar ao Flamengo, que o vê como a grande salvação do clube. Hum, cheirinho! E muitos nojentos torcedores deles podem estar tendo nisso 100% de que ele aqui no Brasil não terá pra ninguém. Aham, sei! Mas é melhor a gente ficar quieto e com toda a humildade possível do mundo, pois mesmo eles perdendo e passando vexame em tudo, a soberba ainda continua lá no alto e parece que não aprendem e quero ver se o Jorge Jesus voltar e não der certo, o que eles vão arrumar de desculpas. Porque desde a chegada do Abel ao Brasil tentam de todas as formas fazer comparações que desqualifiquem o nosso treinador sempre. E não são só eles não, aqui em São Paulo parece que estão fazendo até o mesmo. E o exemplo mais recente disso é pelo segundo ano seguido o Abel não ser reconhecido como o melhor treinador do Paulistão. Já está até ridículo isso. E olha que ele é bicampeão, hein? Que terrível coincidência enorme isso tudo, não acho? E agora é a hora da provável escalação que todos querem saber e pelo que acompanhei do treino de ontem. Deveremos ter em campo logo mais o Everton no gol, pelas laterais o Marcos Rocha e o Vanderlan, na zaga o Gomes e o Murilo, no meio o Fabinho, o Zé Rafael e o Gabriel Menino. E mais avançado no ataque o Dudu, o Lopes e o Hendrik e com toda a certeza em algumas posições podem haver caras novas como as do Richard Rios, que deve entrar em algum momento o John John que vai adquirindo seu espaço no time e o próprio Giovanni que deve ganhar ainda mais espaço por conta do número grande de partidas. E o que importa independentemente do time ser o Palmeiras é conquistar vitórias que serão fundamentais para a confiança do elenco. E já digo que os três primeiros inscritos que acertarem o placar a partir de já serão selecionados para amanhã, ok? Sim! Então deixem seus palpites aí que o Gustavo está de olho e vai pôr na tela para vocês. Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! Música 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 Amém. Amém.